E aí, Gui Funko Santos, tá mostrão, hein? De uma criança que sonha ao ter pressa adiante Que planta o bem só pode diamante Inveja é o rosto, mas sigo adiante Fundo do poço, os pilantra falante E tão chão que elas vêm, elas vêm Tu me ama, mas eu amo as de cem A princesinha virou meu bem Qual seria a resposta? Vai colar, então vem E tão chão que elas vêm, elas vêm Tu me ama, mas eu amo as de cem A princesinha virou meu bem Qual seria a resposta? Vai colar, então vem Tudo dando bom, tô até preocupado Até quem falou mal quer colar do meu lado Não sei se é status ou em busca da fama Só sei que é fato, todas elas me amam 4M, louco, bonde é enjoado Porsche, Kayeri, tô voando Baixo, surfista raro No meio dos baton, na cara de braço Verdade de uma criança Que sonha o que pensa adiante Que planta o bem só pode Diamante Inveja é o rosto, mas sigo adiante Fundo do poço, os pilantra falante E tão chão que elas vêm, elas vêm Tu me ama, mas eu amo as de cem A princesinha virou meu bem Qual seria a resposta? Vai colar, então vem Então chão que elas vêm, elas vêm Tu me ama, mas eu amo as de cem A princesinha virou meu bem Qual seria a resposta? Vai colar, então vem E aí Gui Funk Sans, tá monstrão, hein?